Finalizar isso aqui já essa camisa aí é bonita foi presente matou o outro que acabou a bala é mentira É um ovo, neta. Quase. Dois tiros aqui. Está em cima de alguma coisa. Peguei o M4 aqui do bonde. A gente tem o K4. O bonde é bom demais e tenho o S2, S2, S4. Vamos lá. 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 Vamos lá.